Eu vou apagar esse aqui pra ele planar. Pronto! Já tenho uma cistinha do seu medo. Cadê? Tem uma hora pra chegar. Já foi um. Estamos com um problema pra carregar o vidro. Agora... Vamos aqui. Olá, pessoal. Cadê a galera? Sala Rodrigo Valadão. Como vai? Conceitos, contabilidade. Tudo bem? Uma live rápida antes da... da mentoria, viu, Tamara? Olha o Romário. O Romário sempre chega aí, Romário. Muito bom. É isso aí. Pessoal, é... Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo aí. Eu também agradeço por participar do... do grupo lá, Conta do Futuro. Também contribuir aí com a... com o pessoal que tá chegando aí, que tá... prestando de informação. Tá? De Goiânia. Isso aí. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou dar algumas dicas aqui. Meu celular está ali gravando. E eu tô aqui no celular de outro... Ah, é Fátima. Beleza, Fátima. E aí, Romário? Como vai? Beleza, ó. Se vocês quiserem fazer perguntas, o senhor vai fazer, tá? Fazendo aí perguntas aí... Sobre... Nosso tema hoje é captação de... de cliente, mas... eu vou passar... eu vou lhe... dizer pra você o porquê... você que está começando no escritório, você ainda que não tem muito recurso, né? Você que não tem uma estrutura... muito grande, você tem que começar do marketing digital. Tá? Então, essa é a nossa perspectiva de hoje aí. Beleza? Se tiver o áudio muito baixo, vocês falam que eu chego um pouquinho mais perto aqui da câmera. O celular está um pouco longe. Eu até que gostei do enquadramento aqui. Não sei se... Fala, Anderson. Como vai, Anderson? Sempre aqui presente também. Olha aqui o enquadramento. Rapaz, olha só. Gostou, foi? Mas eu também. Pronto. Vamos lá. Bom... Lorena, Thiago, sejam bem-vindo. Pessoal, é o seguinte. Olha o que acontece. Quando você começa a fazer... abrir seus servidores de contabilidade, você geralmente... se você perguntar a muitos contadores, a maioria deles é o que faz. só consegue cliente através de captação. Eu vou contar essa história aqui outras vezes, tá? O que acontece com a captação? Isso aqui já é manjado já. Eu já desenhei essa árvore várias vezes. E não me canso de desenhar, tá? Isso aqui é uma árvore. Ou pelo menos parece com uma árvore. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma árvore, e vocês já... Espero que vocês já tenham subido numa árvore. Eu ia falar trepado, mas... Espero que vocês já tenham subido numa árvore. Ou trepado numa árvore. Mas enfim, o que acontece? Olha só. Aqui você tem vários frutos, tá? Vários frutos. Vários frutos espalhados aqui pela árvore. Vários frutos. Beleza? Vou desenhar aqui. Vários frutos aí, tá? O que acontece? Como você tá começando o escritório de contabilidade, e aí depende muito da indicação, você fica dependente de quê? É como se você tivesse na indicação dos serviços, você tivesse só que pegar essa fruta aqui. Aqui tá você, certo? Você só pode pegar essa fruta aqui, que é a fruta que está ao seu alcance. São as frutas que estão mais fáceis de você pegar. Está ao alcance das suas mãos, tá gente? Então a gente, na contabilidade, claro que de um tempo pra cá isso mudou muito. A gente tem nos acostumado que na contabilidade a única forma de você captar cliente é através de indicação. Isso é um grande mito. Eu tinha inclusive essa crença limitante no passado. Eu acreditava que eu nasci de uma família pobre, né? Pobre de condições financeiras. E eu acreditava que meus clientes seriam somente aquele pessoal que morava perto de mim. Peiões de obra em pegada doméstica. Nada contra, mas a gente que é contador, o nosso network tem que ser voltado, tem que ser ali com o empresário, as pessoas que podem contratar o seu serviço. Então, minha rede de racionamento é isso, era justamente porque eu não tinha pra quem prestar serviço. Eu não tinha conhecidos pra quem, para me demandar serviço. Então geralmente acontece. Então você pede indicação geralmente, e você está aqui, ó. Essas indicações que você pega é essa árvore, essa fruta aqui, essa fruta aqui. Essas são as indicações, são amigos dos amigos, parentes, primos, tá? Essas são as pessoas que você está mais propício a prestar serviço contábil logo de imediato. Porque são as pessoas que vão te te demandar serviço perto de você, já que você só tem a indicação. Só que o que acontece? Quando você está nesse nível, vamos imaginar que você começou o seu escritório há três meses, há quatro, cinco meses, quantos clientes você tem? Então, vamos entender que você tem aqui, dois clientes. Se você tem dois clientes, e você depender da indicação desses dois clientes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, pra você ter a indicação dos dois clientes, isso vai demorar muito. Isso vai passar muito tempo, pra que você, com mais indicação, você tenha mais dois clientes. Então, o que ocorre? A quantidade de clientes que você tem, ele é muito pouca, pra você depender apenas da indicação. Tá? O que é um lado bom nisso? Quando uma pessoa indica a você, isso quer dizer que a pessoa confia no seu trabalho, que a pessoa assina embaixo, né, como se fosse um cheque, a pessoa assinando ali, pode ir, eu confio nessa pessoa, ele é um ótimo contador. Então, o bom da indicação é justamente isso, porque você consegue trazer um cliente, né, trazer um lead, converter um lead, vamos imaginar assim, deixar de ser uma oportunidade de tornar seu cliente, de forma muito mais fácil. Por quê? Porque a pessoa vem de indicação. Sem indicação, alguém já validou que você presta, alguém já validou que seu serviço é de qualidade, isso é muito mais fácil, tá? Só que, quando você depende só de indicação, existe aí uma demora, uma demora para que você aumente sua carteira de clientes. Então, vamos imaginar que para chegar em quatro clientes aqui, você levou aqui em torno de seis meses. Seis meses, tá? Seis meses. É um tempo muito longo. Muito longo porque a gente, geralmente, quem faz, quem tem inscrição de contabilidade, geralmente não fez um planejamento, não tem um lastro financeiro para esperar aquele tempo todo, pode ter constituído a empresa contábil por conta de uma necessidade e não por um desejo, tá? Ficou desempregado, ficou no mercado e aí não achou nenhum emprego e foi empreendendo na área de contabilidade, tá? Pode ser essa questão também. E aí, gente, a falta de planejamento vai fazer com que você não consiga aguardar estes seis meses para ter o retorno necessário. O que é que vai acontecer, então, se você não consegue esperar seis meses para converter mais clientes? Porque se você sai de dois clientes e vai para quatro em seis meses, sair de quatro para oito levaria em torno de um ano, tá? Ou quem sabe até mais seis meses. Porque quanto mais clientes você colocar na base, vai aumentando, vai aumentar a possibilidade de você ter mais indicações, tá? Você só vai ter novas indicações também com outra situação aqui. Que situação? Se os seus clientes ou seus clientes é fã, tá? Tem um índice chamado NPS, que é o Net Promoter Score, NPS, que é o nível de satisfação do cliente. Então, você pode perguntar ao seu cliente, se você puder, inclusive, numa escala de 0 a 10, que nota é que você me dá? Os clientes que vai te avaliar entre oito e oito e dez são geralmente clientes que são fãs, clientes que vão te indicar, clientes que numa roda de amigo vão falar de você e vai te recomendar. Esse cliente, ele é seu fã. Então, é esse tipo de cliente que você deve ter mais atenção, claro, né? E saber porque ele gosta da sua empresa, porque ele compra de sua empresa o contábil e fazer o mesmo tratamento nos demais clientes. Então, é isso que vai acontecer. Se você tem cliente fãs, você pode chegar para esse cliente e perguntar, poxa, você não tem mais amigos ou você não tem parentes que têm empresas também e que precisam de serviços contábeis, já que você acha que minha empresa é bacana? Se você não deu nota 7 ou nota 8 à minha empresa, será que você não tem mais pessoas? Pensa aí em dez pessoas, em quinze ou vinte pessoas que você pode indicar. Então, gente, essa é uma forma de você crescer sua carteira de cliente com base na indicação, se você não faz nenhum tipo de marketing digital, tá? Bacana, eu gosto dessa forma, uso também, na minha carteira tem vários clientes dessa forma também de indicação, só que esse processo é lento. Por ser lento, o que é que vai necessitar que você tenha muito mais árvores? Porque quando as frutas dessas árvores todas acabarem, o que é que vai acontecer? Você vai precisar de novas árvores. E essas novas árvores são quem? Vem dos clientes que vão indicando, de cliente que vão indicando, por aí vai. Entenderam, pessoal? Então, é uma forma ótima de escalar sua empresa contábil, só que você não tem controle do seu crescimento. O crescimento não fica na sua mão, fica na mão dos outros. E você, como gestor, não pode permitir que as metas da sua empresa, que a gestão da sua empresa fique na decisão de terceiros. Você tem que trazer isso para a sua responsabilidade. Isso tem que fazer parte do seu negócio. Então, você, como gestor, você deve fazer o quê? Não apenas contar com indicação. Você vai contar também com indicação, mas não somente com indicação. Beleza? E aí, isso aqui pode te levar à desistência, pode te levar a não acreditar no negócio contábil, pode te levar à ilusão de dizer, poxa, contabilidade não tem futuro, não tem lucro. Isso não é verdade, tá? Então, qual é a outra forma que eu recomendo aqui? Caso você não queira desejar, não queira continuar apenas dependendo de indicação. Vamos imaginar o seguinte, se para você investir e fazer marketing no seu negócio, digamos que o seu negócio está começando hoje e você está faturando aí, sei lá, você começou o seu escritório, tem dois meses ou três meses e você só tem dois clientes, três clientes e você tem um faturamento de 3 mil por mês. Então, um faturamento bem baixinho, porque geralmente é como nós, gestores contábeis, começamos. Bem pequeno mesmo, é aquele valor bem baixo. O que acontece? Se você começa com 3 mil, vamos imaginar que você ainda não tem uma estrutura física ou que você tem uma estrutura física, mas uma estrutura bastante enxuta. Com 3 mil, possivelmente, você não tem equipe, você tem eu-quipe, você tem um eu-escritório de contabilidade, você ainda não tem condições de ter uma empresa. Então, digamos que desse 3 mil aqui, antes de qualquer coisa, você separe aqui 10%, se possível, 300 reais. Isso vai ser a sua verba de marketing mensal, tá? Poxa, Ricardo, 300 reais mais é muito tirar 300 de 3 mil. Bom, você vai ter que se virar, procurar outras receitas, procurar outra forma. Mas se você não tirar essa verba, você não vai conseguir dar conta do seu crescimento de outras formas, beleza? Se eu te contar, minha loucura aqui, eu já fiz muito mais do que isso. Mas eu não recomendo também a seguir as minhas maluquices, não. Eu recomendo você ter uma certa segurança, porque você tem que também ter um fluxo de caixa bem sadio. Então, vamos imaginar o seguinte, 300 reais. Tá, Ricardo, o que eu posso fazer com 300 reais? Primeiro, identifique o seu site. Se for um marketing digital, você vai precisar de um site, que nesse site você vai hospedar um blog. Ah, quanto é que custa um site? Um site custa de vários preços. Vários preços. Você vai ter aí pessoas cobrando 500 reais, vai ter pessoas cobrando 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais. Você não precisa começar com o melhor site, só que você precisa de um site. Isso é certo, isso é mais certo quanto a morte. Então, o que acontece? Você pode aqui, procurar alguém. Poxa, quanto é que você faz um site para mim? Ah, eu faço um site por 1.000 reais. Tá, beleza. Site por 1.000 reais. Você aceita eu pagar aqui 5 vezes de 200? Ah, não. Poxa, tudo bem. Posso pagar então aqui em 4 vezes de 250? Ah, beleza. Você vai pegar aqui, já vai economizar aqui 250 por mês para o seu site. Então, sua verba aqui vai ficar apenas 50. O que é que você vai fazer com esses 50 reais? Você ainda não tem um site, tá? Só que você já tem um telefone para receber ligação. Pega esses 50 reais que sobra, você vai colocar um anúncio no Google. Faz um anúncio no Google de que tipo, Ricardo? Se eu não tenho um site. Você faz um anúncio no Google apenas para ligação. Ligação. Poxa, como é isso? Quem pesquisar serviço de contabilidade em tal lugar, ele vai encontrar o seu anúncio e vai encontrar um número para dizer assim, ligar agora. É possível fazer esse anúncio no Google e você vai fazer apenas campanhas de ligação. O que acontece com essa campanha de ligação? A pessoa não vai entrar em seu site. Ela vai apertar o botão e o botão vai ligar para você. Por que isso funciona? Porque as pessoas como entram no Google, o pessoal como entram no Google, ninguém entra no Google para pesquisar alguma coisa e não esteja com desejo de compra. Pode ser que ela não esteja no momento de comprar. Beleza? Mas, uma pessoa encontrou no Google e colocou como abrir uma empresa, provavelmente a intenção dela de abrir uma empresa é muito grande. Então, com essa conversão de ligação, você pode conseguir converter, digamos que você consiga com essas ligações aqui, 50 reais, fechar um serviço de abertura de empresa. Vamos colocar aqui qualquer abertura de empresa custe, você faça uma abertura de empresa por 60 reais, certo? Então, você aqui já aumenta mais 600 reais no seu orçamento. Se você conseguir converter uma abertura de empresa fazendo por 600 reais, estou colocando valor mediano, você pode cobrar muito mais ou também menos, tá? Só que você pegou isso aqui agora de 600 reais, o que é que você faz? Agora a sua verba de marketing, ela não é mais 50 reais, ela agora é 650. Então, você saiu de 300 reais de verba e já foi agora para 600 mais 300, 900. Claro, 250 por mês vai para o site, 50 para a ligação e mais 600 você ganhou de fôlego. O que é que você faz com esses 600? Você reinveste. Você pode pegar esses 600 ou que está no serviço do site, do cara que está fazendo o seu site, ou você pode também impulsionar muito mais do que 50 reais. Digamos que você converteu um aqui de 50 reais por mês, você pode agora fazer anúncio com 100 reais por mês, com 200 reais por mês. Porque agora você já tem mais verba. Então, você consegue fazer uma escala e crescer a quantidade de cliente muito mais rápido do que você ficar na indicação que você não tem controle. Nos anúncios você tem muito mais controle, tá? Então, essa é uma das formas de você conseguir investir. É por isso que o marketing digital é importante. Você consegue começar a investir muito pouco, muito pouco. Apesar de ser uma estratégia que não é tão fácil porque você tem que atrair várias pessoas para a sua empresa para fechar algumas propostas. Digamos que você vai ter que fazer com que 100 pessoas entrem em contato com a sua empresa pelo site, pelas redes sociais, por telefone para você fechar 1 ou 2. Só que como investimento é muito baixo, como eu falo 50 reais aqui, você vai receber aí muitas ligações. Depende muito do quanto custa. Pode custar 1 real, pode custar 5 centavos, pode custar 2 reais. Depende muito de que palavra-chave você vai usar nesse anúncio que é o mais importante, um anúncio de ligação do Google. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida explicação, dessa rápida aula, tá bom? Agora eu vou continuar com outro treinamento da mentoria contábil com o pessoal da mentoria. E eu inventei agora fazer essa aula, por isso complica estar aqui do lado trabalhando ainda, não me incomodá-lo muito não. Então, tá gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Então, é isso. Continue com Deus, dêem sugestão, comentem. A gente gosta de receber esse feedback. Para a gente é muito importante saber o que você está gostando. A gente não recebe em dinheiro, a gente recebe em coraçãozinhos aqui, subindo, curtindo, tá gente? A gente recebe em coraçãozinhos aí, é a forma que a gente gosta, beleza? Um abraço e um sorriso.